Música José Benício Werneck nasceu em 17 de fevereiro de 1961 na cidade de Imbé, distrito de Caratinga, Minas Gerais. É pai de duas filhas e tem um neto. Comerciante metalúrgico, trabalhou na Companhia Siderúrgica Biel Mineira por um período de sete anos. Foi presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, por seis anos consecutivos e eleito vereador nos mandatos de 1993 a 1996, 1997 a 2000 e 2001 a 2004, sendo eleito na época como vice-presidente. Foi presidente da Câmara Municipal no período de 1997 a 1998 e também 2001 a 2002. Atua no ramo de fornecimento de uniformes escolares e profissionais. Foi nomeado gerente do Posto de Saúde Novo Cruzeiro para a Legislatura 2017-2020. A Câmara Municipal no período de fornecimento de uniformes escolares e profissionais.